Isso é boteca pra vossos ouvidos What they do? Minjin Stay on Ela diz que vai ter tudo só por ser mulher Diz que já tem vários homens que sempre lhe dão cachê Só que na banda todos já estavam percebendo De grande distância hoje a da mano tá parecendo Coitadinha Hoje está sozinha A miúda é minha vizinha Vê só bem tá magrinha Tá sonhadinha Agora está betinha Miúda é bem bonitinha Os pé de batadinha Coitadinha Hoje está sozinha A miúda é minha vizinha Vê só bem tá magrinha Tá sonhadinha Agora está betinha Quis algo que não tinha Já nem vai na prazinha Hoje ninguém lhe vê no bairro O povo já lhe desconhece E a forma que se achava nela Quem não tem mano emagrece Todos gostavam dela Só que depois perdeu o interesse Oh Pessoa beleza é tudo Vejam só como a fama dela acabou A miúda está em baixo mas eu estava em cima Dizia que não vai parar de gozar bom clima Desrespeitava todo mundo da sua bandula Pensou que o tempo fez lhe deram grande pra solar Mas já não sai da casa Porque entrou na rua e virou brincadeira Porque a boca Que ela tinha infelizmente acabou lhe dando bandeira Brindar boa Não entendo da noite pro dia Virou interesseira Se concentra Mas na moça Pra não acabar e cedo pra carreira Ela diz que vai ter tudo só por ser mulher Diz que já tem vários homens que sempre lhe dão cachê Só que na banda todos já estavam a perceber Lhe deram distância Hoje a da manuta apareceu Coitadinha Hoje eu estou sozinha A miúda é minha vizinha Vê sou bem tão magrinha Tá sonhadinha Agora está pretinha A miúda é bem bonitinha Os pés de batatinha Coitadinha Hoje eu estou sozinha A miúda é minha vizinha Vê sou bem tão magrinha Tá sonhadinha Agora está pretinha Quem sabe o que não tinha Já nem vai na prazinha Já sei lá Trê cool